Foram muitas mensagens, muitos pedidos, muitas ligações, muitos whatsapps, treinadores, então estamos aqui para fazer uma nova brincadeira. Sim, eu trouxe aqui duas das minhas melhores amigas, Fernanda Gentil e Fernanda Brito. É Fernanda Gentil. Fernanda Gentil e Fernanda Brito. Nunca tinha. Você é rodeada, você tá ajudando. E colocar elas duas aqui hoje... Em confronto? Em confronto. Dá licença. Não é uma coisa tranquila, tá? Me segura! Vocês sabem que pode rolar uma... Não, não, tipo assim... Mas temos aqui a nossa... Bebe! Bebe! Bebe, vem aqui, mano! A Gabi tá aqui, perto, pra separar a casa. Cheguei, galera! Mas é uma briga assim, ela tá aqui pra separar. Calma, gente, deixa eu te falar uma coisa. A Fernanda é muito agressiva. Aqui. E ela é agressiva... E ela é muito... Ela é muito bruta. Eu sou carinhosa, amiga. Eu vou fazer várias perguntas sobre o meu ser pessoal. E aí elas vão ter que ir falando pra ver... Acertar as respostas. Pra ver quem me conhece mais. O que que vai acontecer? Conforme a pessoa for... Quem errar, né? A pergunta e tal. Vai fazer o quê? Colar a cara. Colar a cara com a fita, sabe? Colando, 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 colando. Pode ser que a Ananda saia daqui uma múmia, porque ela tem uma memória péssima. E pode ser que a Chique também saia daqui. Ninguém sai daqui se eu perder. Combinado é esse. Ah, começar por aí. Se eu perder, esse vídeo nunca vai lá. Vai! Qual o nome da minha primeira cachorra? Fácil! Ai! Fácil! Acabei! Cuidado pra não se confundir, tá? Só diz uma coisa. Cuidado pra não confundirem. Porque eu tô achando que vocês vão falar uma aqui só que eu tive uma antes. Ah, não. Esse é meu, cara. Gente... Dara? É? 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 Tá certo, né, Chique? Tá certo. Eu sei, eu sei. Eu sei, mas você falou de um jeito que não é a Dara também. Você confundiu. Gente, Dara foi uma labradora que eu tive que foi a melhor cachorra da minha vida. Assim, ela era... Sabe aquela cachorra? Próxima! Ponto pra as duas, não? Vim embora, eu quero ir embora. Que isso, gente? Vai! Eu vou tirar um ponto dela. Cara, eu não pode esfriar, gente. Não deixa ela olhar. Sai! 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 Você tem que entender que o programa aqui é nosso. Você não tá num Globo Esporte, faz espetacular. Nada disso, tá? Minha maior qualidade. Eu tô doente. Tchim! Que? Ah, tá. Você vai falar a sua melhor qualidade? É. Vocês vão falar. Eu vou falar se ela ou não é ela. Gente, as pessoas se amam muito, né? Impressionante. Eu tenho várias qualidades, né, gente? Mas tem qualidades que eu falo assim, não, isso aí realmente sou eu. Tá? Escreveria com uma lista, né? Nossa. Um, dois, três. Vai! Acabou! Acabou! Um, dois, três e... O que que é isso? Sussa. O que é isso que você falou? Bem humorada sempre. Justa. Ahn... Muito mesmo. Péssimas duas, minha amada. Porque assim, eu não tô bem humorada sempre. Não, você tá assim. Não, você tá assim. Uma amiga. Um vídeo. Parceira. Ahnão, Gabriel. Não, Gabriel. Consegui. Eu te entendi. É tipo, sarada. Cara, eu sou sempre justa. Eu sou uma pessoa muito justa. Sim, você tenta muito ser sempre justa. Você tenta muito. É, mas gente. Ninguém é perfeito. Eu nunca tinha parado pra pensar se eu sou uma pessoa justa. Eu penso black, como é que tipo uma política de bloco, privado. O possível você tenta sempre ver os dois lados da moeda. Você tem um todo mundo. Você tenta fazer um porém. O Francisco... Falta pra dormir. Aliás, peraí, ninguém tá colando. Vamos baixar um par racialidade. A bola. Ou seja, não a gente vamos fazer isso. Cara, muito ridículo. Não, é só um, tá? Certo, mas tem que um. Olha, gente. Cadê? Acabou, gente. Acabou. Qual é o meu boy crush? Como assim? Não fala não, né? Meu boy crush. De famoso? Famoso? Famoso. É, a pessoa que eu não conseguiria pegar, né, gente? 1, 2, 3 e... 2, 3 e... O que? Eu não consigo ler. O Gabriel é um pentador. Aro Leven. Aro Leven. Eu saí falando dele. Aro Leven. Leven. Você é a resposta, você é a resposta. Aro Leven é seu boy crush? Aham. Não, olha só. Qualquer nome aqui ganharia, gente. É, ganhei. Não é, não é, não é, Gabriel. Não, 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 não. Não é pra ela ganhar, não. É assim, as duas perderam. Vamos, fica. Óbvio que a gente tava no show dele e ela ficou amarradona, valeu? Ele tira a blusa aqui. É, e ela super gritou. É, é crush, crush, crush. Aquilo é um coisão crush, agora é ninguém, gente. Gente, olha só. Alguma coisa contra? Calma. Cadê a fita? Não pode falar isso. Não pode mais. Cadê a fita? Falando sério. Tá bom, eu viajei, mas eu não sabia. E agora, ela fala... Não acho, não acho justo. Não, não. Para que eu vou ficar, vou ter que fazer preenchimento aqui. Ób, óbvio. Caraca, a gente não vai ter o que falar. Vem ter até mesmo, aí você deve saber o pessoal que fala disso. É a fita. É a fita. Vai. Vai. Qual é o meu maior defeito? Ah, tava esperando essa, né? Tá com tempo? A gente tem tempo? Ah, isso é fácil. É um só, um defeito só. Pode falar? É você que pode falar. Três e... Impaciente. Impaciente. É, e você agora? Óbvio. Assim, bonitinha, lindinha, perfeitinha. Eu tô muito ansiosa, eu sou muito impaciente. Mas se a pessoa ficar demorando pra fazer um negócio do meu lado, eu fico... Não, peraí, outra coisa. Ligou, meu amor, tem timing, tá? É. Tu tá no meio da história, ela fala tchau, beijo, chega. Cadê? Agora a dela, tem horas pra contar. Não, Goião, tu fica falando no meu ouvido. Vai. Qual era a minha boate preferida na minha adolescência? Nossa senhora. Não sei nem como é que escreve mais isso. Ficou maravilhoso. Vai. Três e... Já. Fute. Você adotou? Fute. Faronete. Cara, agora é sério? Cara, é net. Ah. Você só vai... Cara, mas não tem nada demais, pô, visualmente. Pô, mas pra ela é ruim, né? Não, sério, bota o direito nela, Mari. Então bota o direito nela, Mari. Olha só a minha cara. Calma, ela tá no primeiro ainda. É, nem vem. Bota uma. Eu queria botar a dela. Isso, eu juro. Minha cara, sério. O que eu mais amava é comer depois de anoitada? Urrrr. Não, porque tem duas coisas bem sinistras. Essa é na sorte qual que você vai... Vai. Um, dois, três e... Podrão, eu falei McDonald's. Não, Podrão ou McDonald's? Eu acho que as duas podem ter acertado. Ai, Mari, sério, que intercepção. Amiga, a gente comia muito mais de Podrão. Eu não acho, eu não acho. Caramba, você comia muito. A gente comia. Dois, gente. Comia dois Podróis. Dois, cara. Não, pra mim cinco. Não, drois. Muito rolando muito McDonald's. Vai. Sete, pra acabar. Não, pra quem não sabe. Aquele cachorro quente, você bota ovo de codorna. Ovo de codorna de bacata. Ovo de bacata, miller, ervilha, maionese. Cachorro, mostarda. Também tem uma... Tem letilha. Tem também rúcula. Tem gelo. Ovo de codorna. Acabava que nas nossas boasquinhas, a gente tinha sempre um carrinho de Podrão na sua porta. Aí, né? Nossa, de ouveu, você também. Também tá de ouveu. Tu sai daqui, tu tá vendo uma cachorra quente aí. Aí a Nanda sempre colocava os ovos de codorna, que era assim, eu já ia maionese, batata palha, xícara tudo. Eu também. Era um mix de tudo. Eu pegava um pouco dela com a amiga também. Agora podemos respirar. Gente, amigas. Quantas amigas minhas já furaram meus olhos. Ai, gente. Eu fui uma pessoa, gente, que assim, eu não sei como é que eu não fiquei cega. Não, olha só, furar o olho é tipo foda mesmo. Não, furar o olho é tipo foda mesmo. Não, furar o olho é tipo assim, amigona, chegar lá e pegar a F1 pegar. Vai. Ih, reis. Duas. Você não sabia a gente faz? Sei. Não, amigas verdadeiras, duas. Eu só lembro de uma. Não, você não precisa ser as minhas melhores amigas, porque as minhas amigas vão furar meu olho, né? Sim, tudo bem. Olha que ela tem esse prazer. Ah, ela já tem pouca sobrancelha. Você vai falar na sobrancelha dela quando arrancar. Cara, eu sou de vídeo, não posso colocar na F1. Cara, você ficou meu cílio. Exatamente. Ela já não tem filha nem sobrancelha. Ela não vai estar mexendo não, vai soltar. Ela vai ser super relevo. Ai, eu tô bem pra caramba. Cara, eu vou apresentar o programa toda marcada. É, não é não. É bom que vocês saibam que isso rolou, para depois do livro se tiver. Parece que você tá brava. É. Quantas cores de cabelo eu já tive? Duas, três. Errou. Eu já fui morena, já tive meu cabelo vermelho. Uma vez eu fui pintar, eu era loura. Não, não. Isso não conta. Não foi loura, não, maluca. Não foi, não. Ah, viu? Então ela sai. Eu cheguei na farmácia, comprei uma tinta qualquer, e passei na minha cabeça e meu cabelo ficou todo vermelho. Então eu tive vermelho, mouro e moreno. A Mari vem falar com a minha história de... Ah, agora ela... Calorão! Pronto. Qual é? Qual é? Qual a comida que eu não gosto de comer? A outra, Mari. Vai, já foi de comida. Porra! Acaba esquecendo isso aí, cara. Quantas taxas de vinho eu fico bêbada? É bêbada, hein? Não é assim? Não, se você tomar isso aqui de vinho, qualquer pessoa já começa a ficar bêbada. Não, mas cada um tem um limite, né? Um, dois, três e... Quatro. Quatro. Uma garrafa de quantos, tá? Uma e quatro. Uma e quatro. Uma e quatro. Eu fico até com ela, mas acho que tudo é. E você agora? Vai! Vai! Segura ela aqui! Vai! Bota nela! Vai! Vai! Gente, nesse clima de amizade, a gente encerra esse vídeo maravilhoso, que eu ganhei essa brincadeira, claro. É, achei que ganhou. Quem ganhou? Quem tá melhor? Eu ganhei, ó. Gente, mas o seu ficou bem estranho aqui, assim, ó. Não, é que você já é extra, né? Então não faz muita diferença. É verdade. Aqui ficou bem estranho. É que eu não tenho isso. Aqui ficou... Eu começo a pensar numa plástica, já. Parece que você sabia. Não, mas quem errou mais foi a... Não, vamos contar. Mas a gente ficou pior, meu amor. É, porque os escapucharam mais. Foi um prazer, viu? A gente... Ah, é bonitona ali atrás. Veja. É, a foto da hora linda, maravilhosa. Vamos falar mais uma qualidade minha. Vai mais uma... Ah, não, não, não. Não tem mais. Não, não tem mais uma qualidade minha. Ah, ela acabou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá bom.